A cobrança do povo brasileiro numa justiça justa para todos é grande. A desconfiança de todos os poderes é muito grande. E principalmente quando você é atacado pelo Executivo. Dia 7 de setembro é uma data que a gente tem que... não pode esquecer que foi um dia em que a Justiça brasileira sofreu ataques, ministros do Supremo Tribunal sofreram ataques e isso não é uma boa forma de se levar a democracia em frente. Por isso, espero que o seu conceito de justiça não compactue com o fechamento dos poderes. A democracia depende de um Supremo Tribunal Federal forte porque é o último andar de uma sociedade civil democrática. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali, os poderes executivo e legislativo. Por isso, ministro André Mendonça, eu não vou lhe fazer pergunta porque as perguntas que eu iria lhe fazer seriam repetitivas. Obrigado. Obrigado.